Já dei uma prévia do que vai ser hoje, é, vou dar um monte do pulo do gato, um monte, que o povo fala, 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 diz que faz, 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 mas não dá aquele ó, pulo do gatinho pra vocês. Então nós vamos fazer essa semana, olha só, um patchwork crazy, muito louco, muito louco, é, aqui, é chamado patchwork crazy, você não precisa pensar em nada, sabe o que é nada? Nada, você só precisa pegar um pedaço de pano e costurar, pegar um pedaço de pano e costurar, mas nada, aí vai ficar assim, ó, tá? As pessoas, elas fazem patchwork crazy pequenininho, por quê? Porque conforme você vai aumentando, fazendo desse tamanho, por exemplo, não tem como você seguir essa padronagem aqui, por quê? Porque isso aqui vai aumentando, então você vai precisando aumentar o tamanho dos tecidos, aí complica. Então eu vou ensinar, ó, o pulo do gato pra vocês fazerem um patchwork crazy desse tamanho. Vocês querem aprender? Querem? Vão me ver sentadinha na máquina hoje, hein? Ah, estão reclamando que ninguém me vem costurar, não é só me ver, ó, falar, 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 então vamos ver hoje eu costurar. Quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Ok, turma, vamos começar o nosso patchwork crazy. Olha só, eu cortei aqui uns pedacinhos de tecido, tá? Cortei não, já tá cortado, só fui aparando um pouquinho porque às vezes fica aquelas rebarbas. Então eu vou fazer com esses pedacinhos aqui pra mostrar pra vocês a introdução do passo a passo. Você vai escolher um tecido, qualquer um, aleatório. Vamos começar com esse rosinho aqui, tá? Ele vai ser o nosso início, um triângulo. Então nós vamos achar um outro que de uma ponta a outra, ó, dessa ponta a essa, ele se encaixe. Ó, vamos ver aqui, qualquer um. É um trabalho, gente, de formiguinha. Então vamos botar aqui, ó, direito com direito e vamos passar uma costura aqui de um pezinho de máquina. Ó. Feito isso, você vai desvirar, vincar aqui, ó, porque isso tem que tá bem esticadinho, tá? Vamos aparar aqui as rebarbazinhas aqui, ó. Agora, sempre no sentido horário, gente, sempre daqui pra cá, que é como gira o relógio, né, gente? Ó, o relógio, o relógio. Gira daqui pra cá? Então, sempre nesse sentido. Então você colocou um aqui, agora você vai ter que colocar um aqui, ó. E sempre de uma ponta a outra ponta. Então vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Uma ponta a outra ponta, ó. 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 Tá vendo? De um pedaço grande, ele já vai ficando um pedaço pequenininho. Por isso que ele é chamado de crazy. Ele não tem uma estrutura, assim, correta. Ele é completamente louco mesmo. Ó. Você vai fazendo isso e vai refilando. Ó. Vamos cortar aqui, ó. Tá? Ó. Abrir aqui. Colocou esse? Vamos colocar um outro aqui, ó. Qualquer um, gente. Não tem assim... Ah, essa cor aqui fica mais bonita com essa. Não tem não. É assim mesmo, ó. De uma ponta a outra ponta. Depois a gente corta o excesso. Ó. 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 Cortamos aqui. E abrimos. Tá vendo? Olha lá. Ficou pequenininho aquele rosinha. Tá vendo? Poderia ter ficado grande? Poderia ter ficado grande. Agora, sempre no sentido horário. Daqui pra cá. Vamos colocar um outro aqui, ó. Ó. Daqui pra cá. Ó. Ó. Sempre um pezinho de máquina aqui, ó. Na distância. Ó. Foi? Vamos cortar aqui o excesso, ó. Pra não ficar aqui as dobras muito grandes. Ó. Agora, vamos botar um daqui pra cá. Aqui pra cá. Gente, não tem ordem. É de qualquer forma. De qualquer maneira. Você só tem que ir emendando no sentido horário. Mas vai chegar uma hora, gente, que não vai ter mais como você fazer uma emenda. Quando não acaba a linha da laçadeira. Acabou, gente, a linha da laçadeira. Gente, aqui não tem problema não. Você pode botar qualquer linha embaixo, tá? Esquenta a cabeça com a linha que vai embaixo, não. Porque você mexe com um monte de tecido. Aquela ali tava branca, mas... Agora eu botei uma preta. Não tem problema, não. Direito com direito. E no sentido horário. Vamos lá. Pronto. Ó. Marca. Bate bem. A unha. Quem tiver vincador pode usar. Agora, ó. Coloquei esse aqui. Então, tem que colocar o outro aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui, ó. De uma ponta a outra. E colocar aqui, ó. Antes, vamos acertar aqui, ó. Nós acertamos, ó. Vamos acertar aqui. Isso. Agora, vamos pegar esse aqui. E colocar aqui, ó. De uma ponta a outra, olha. Ó. Isso vai crescendo, gente. Devagarinho. Sem você se preocupar e dar ordem a nada. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de tocar o sininho, ó. Vamos cortar. Pra ativar as notificações, aí, ó. Ó. Agora, vamos botar um outro aqui, ó. Colocamos esse. Vamos colocar um outro aqui. Aí, esse aqui, ó. É um pedacinho que tá emendado, tá vendo? Podemos usar também. Não tem problema, não. Aqui, ó. Vamos colocar aqui um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Vai ficar um espetáculo. Ó. Aí. Não tem ordem. Chega aqui e corta tudo o que tava embaixo. Ó. Aí. Viu? Viu? Vamos botar um outro pedacinho. Outro pedacinho. Não botamos esse aqui? Vamos botar agora um outro aqui. Tem hora que ele cresce, tem hora que ele diminui. Mas ele, no final das contas, ele cresce. Ó. Vamos cortar aqui agora. Ó. Oi. Tá vendo, gente? Como é que ele vai crescendo? Sempre no sentido? Ó. Vamos colocar um aqui, ó. Colocamos esse, não foi? Então, vamos colocar agora um aqui. Ó. Vai se fechando, mas não tem problema. Você pode ir acertando. Ó. Fazendo do jeito que você achar que vai ficar legal. Ó. Pode colocar o maior aqui. Vou colocar o maior aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar ele inteiro, assim, ó. E depois você corta onde você quiser. Ó. Passar com ele aqui, ó. Tá vendo, gente? Não tem, assim, uma estrutura, uma regra, não. É do jeito da sua cabeça. Por isso que ele é chamado de Petwork Crazy. Ó. Tá vendo? Aqui, você pode cortar ele no sentido que você quiser. Pode cortar aqui. Pode vir aqui e cortar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Botou esse aqui? Vamos botar um outro agora. Ó. Botar esse aqui daqui pra cá. Esse amarelo grande aqui não significa que ele vai ficar aqui como um amarelo grande. A gente pode ir diminuindo ele, passando por cima dele. Porque eu vi gente ensinando isso, gente, eu fui fazer do jeito que eles fazem, a coisa ficou meio esquisita. Eu cheguei no impasse, aí não deu muito certo. Então, resolvi fazer do meu jeito. Ó. Aí. Nós botamos o amarelo, não foi... Não, o azul, né? Então, nós temos que botar um aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos botar um pedaço aqui, ó. De uma ponta a outra, ó. Vai ficar grande? Vai. Vai ficar esquisito? Vai. Mas depois a gente dá forma a ele. Vamos cortar tudo isso aqui embaixo, ó. Viu? Ó. Tá vendo, gente? A gente vai começando pequenininho, mas chega uma hora que você tem que aumentar. Não tem como você tirar. Aí vamos perder esse outro pedaço grande aqui. E é assim, gente. Vambora. As pessoas só mostram o Petwork Crazy pedacinhos pequenininhos. Ninguém mostra o Petwork Crazy do tamanho daquele que eu fiz. Por quê? Porque é mais difícil. Ó. Vamos lá, ó. Vendo? Daqui, se você quiser, você pode passar um daqui pra cá. Depois você passa um daqui pra cá. Ó. Vai rodando. Tá rodando? Tá crescendo. Tá crescendo? Significa que ele já vai perdendo a forma. Vamos botar um que passe, ó. Vamos botar um que passe, ó, daqui. Porque nós temos que fechar isso aqui. Não podemos deixar isso aqui, ó. Tá? Nós temos que passar por aqui. Então, é provável que a gente vai perder aqui alguma coisa. Esse aqui tinha que ter vindo até aqui, ó. Vou passar isso aqui a ferro pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Segura aí. Aí, turma. Tá passado. Tá vendo? Eu já fiz esse aqui. Como eu já fiz esses outros aqui, olha. Aqui, ó. Tá vendo quantos eu fiz? Por quê? Porque nós vamos precisar fixar isso em uma manta, em um TNT. Nós vamos precisar, gente, ter um fundo. Ó. Como esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu vou precisar de um quadrado. Esse quadrado meu aqui, ó. Que ele deve ter não sei quanto. He-he! Que eu vou começar agora a fazer o meu patch crazy. Esses pedaços aqui, gente, eles serão pra finalizar o meu trabalho. Porque agora eu vou começar. Aquilo que eu fiz ali, eu vou começar aqui no centro. E vou começar a moldar ele aqui, ó. Fazendo o círculo. Até eu chegar uma hora que não vai ter como eu continuar. Senão, vai ficar uns pedaços grandes. Aí, eu vou vir com aqueles ali que já estão prontos. E vou anexar eles aqui. Entendeu? Não, né? Pois é. Mas vamos lá. Vamos começar. Bem, turma. Nós precisamos agora fazer com a manta. Você pode usar manta, você pode usar TNT embaixo. Mas você tem que usar alguma coisa embaixo pra fixar, tá? Não pode ser apenas o tecido como eu mostrei, não. Escolhi o meio, ó. Marquei o meio. Vou pegar o primeiro tecido. Qualquer cor, qualquer tamanho que você quiser. E vamos costurar aqui o outro aqui, ó. Ó. Sempre de uma ponta a outra. Então, vamos fazer a união desses dois tecidos junto com a manta. Ó. Pronto. Cortamos. E o que a gente fez no passo a passo anterior, nós vamos fazer aqui, ó. Colamos aqui, ó. Sentido horário. Só é mais difícil, gente, porque a manta atrapalha um pouco. Não fica tão fácil de você manusear como tava o outro, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Colocamos esse? Vamos colocar esse aqui, ó. Ó. Uma ponta a outra ponta. Ó. E sempre abrindo aqui a costura. Fez essa ponta com essa ponta. Vamos fazer agora a outra aqui, ó. Cortar aqui. Gente, ó. Ficou preso aqui embaixo? Maior? Porque isso não acontece quando a gente faz aquele passo a passo sozinho. Mas esse aqui a gente tem que tirar, ó. Tem que soltar aqui pra gente poder cortar aqui, ó. Senão vai ficar um emaranhado de tecido aqui embaixo muito grande. Então, vamos cortar aqui. Quando uma tesoura não corta, você usa a outra, tá? Um espetáculo. Ó. Aí não fica mais aquela grossura. Então, vamos passar outro tecido aqui. Vamos lá. Ó. Vamos cortar aqui. Costurar. Abrir, ó. Aqui, ó. Passou, tá vendo? Você vai ter que tirar. Quando você chegar aqui de novo, você vai ter que tirar essa costura aqui. Ó. Vamos lá. Mais um pedacinho. Um pedacinho aqui. Um pedacinho ali. E assim a gente vai andando. 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 Ó. Aqui, colocamos esse. Então, nós temos que colocar um daqui pra cá. Vamos tirar esse pedaço aqui. Esse excesso aqui, ó. Ó. Um excesso. Vamos pegar agora um aqui. E colocar aqui. Colocamos isso, né? Então, é daqui pra cá. Colocar esse aqui aqui. Daqui pra cá. Ó. Daqui pra cá. Vamos lá. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. De dar like. E ativar. E ativar, tocar o sininho para ativar as notificações. Né? Vocês estão gostando de me ver na máquina? Ó. Vendo? Vamos botar um outro aqui, ó. E vamos andando. Vamos crescendo. Vamos subindo. Sem pensar. Vamos subindo. Vamos crescendo. A ideia é essa. Vamos botar um liso agora. Ó. Aí, você faz a ponta que você quiser, gente. Não tem que esquentar a cabeça com nada. Isso é crazy. Crazy, crazy, crazy. Ó. Vai cortando. Vai botando do jeitinho que você quer. Só presta atenção. Não pode ficar assim. Esse aqui debaixo você vai ter que soltar, ó. Pra você poder cortar. Ó. Aí vem aqui. E afara. Pronto. Tá vendo como é que tá ficando, gente? Vai ficar lindo o meu patchwork. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Vamos botar um agora aqui. Um pra ficar bonito. Ó. Vai ficar lindão. Aqui, ó. Botamos esse. Temos que botar um outro aqui, ó. Vamos lá. Ó. Cortei o pedacinho aqui, não foi? Então, vou botar o outro aqui, ó. O último foi o verde. Então, vamos colocar esse aqui agora. A gente não arremata, gente. Porque, às vezes, a gente tem que abrir a costura. Então, não arremata nem no início, nem no final. Olha como é que tá ficando. Tá? Vamos cortar aqui esse pedaço, ó. Colocamos esse? Agora, vamos colocar um outro aqui. E vamos rodeando até a gente sentir que não dá mais pra colocar pedacinho, gente. Tá? Quando a gente sentir que não dá mais pra colocar pedacinho, Chegou a hora de usarmos aquele pedaço Que nós fizemos separado. E assim vai ficando os pedacinhos embaixo aleatórios. Dá trabalho? Dá, né, gente? Se as coisas fossem mole na vida da gente, como é que seria? Espetáculo, né? Aí. Os de dentro já se delimitaram, tá vendo? Agora nós vamos delimitar esse aqui, ó. E tamo indo no sentido horário. Olha o helicóptero da Globo passando. Espetáculo aqui em casa, né? Avião, helicóptero. É tudo aqui em casa. Passa de tudo. Dá um vermelho pra quebrar aqui, ó. Todas as cores. Ó. Tirar aqui. Ó. Vamos lá. Tá vendo, gente? A gente olha assim e corta. Diz que tá bacana. Diz que tá bacana. Se não disser que tá bacana, eu vou ficar triste. Bem, turma. Bem, turma, olha só. Cheguei até esse tamanho aqui, tá vendo? Agora ficaram partes retas. Ó. Tá? O que que acontece? Não vai ter como fazer isso aqui. Vou ter que botar pedaços muito grande. Então, eu vou lá em cima e volto. Vou lá em cima e volto. Vai demorar muito pra crescer. Por isso, nós fazemos essas partes separadas. Tá? Nós vamos fazer o que agora? Aqui eu vou colocar essa parte aqui, ó. Cortar essas linhas aqui. Ó. Vou pegar essa parte aqui e colocar aqui. Vai crescer rápido. Tá? E vai ficar bacana. Vamos lá. Pregá-la aqui. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de tocar o sininho pra ativar as notificações. Tudo que eu postar, vocês receberem. Tá? Pra vocês ficarem me caçando aí na internet. Ó. Vamos cortar aqui. Cortar embaixo. Tchan, 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 tchan. Uh! Olha lá, ó. Tá vendo? Como é que ficou? Vamos aparar aqui. Pra não ficar muito grosso. Tá preso. Vamos soltar. Ó. E não pode... Podemos cortar se estiver preso. Vou cortar aqui agora. Bora. Isso. Aí, agora, gente, como isso aqui é uma manta, eu vou lá dar uma passada aqui pra isso aqui ficar bem retinho. Porque tá vendo como é que esse aqui tá bem firme? Então, esse aqui também tem que ficar. Então, eu vou passar o ferro aqui e já volto. Pronto. Ó lá. Ficou bem esticadinho. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o outro. Ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. E prender de forma que ele venha pra cá, ó. Tá vendo? Vou perder um monte de coisa aqui embaixo? Vou, gente. Não tem como. Mas é assim mesmo. Ó. Posso botar aqui assim. Botar assim. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Tá vendo o pulo do gato, gente? Esse é o pulo do gato. Ó, vamos abrir aqui agora. Ó. O grosso aqui, ó. Tem que tirar esse monte de coisa aqui de baixo. Aí, ó. Tá vendo? Vamos soltar agora tudo isso aqui. Ó. Pra gente poder cortar. E não ficar essa coisa grossa que tá aqui embaixo. Pra ele ficar bem abaixadinho, igual que ficou esse aqui, ó. Tá vendo? Nem parece a emenda, ó. Hum. Vou bater o ferro aqui pra colocar esse aqui. Terminei, terminei. Nossa, mãe do céu. Deu uma trabalheira. Esse negócio de ficar tic, 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 tic. Pedacinho, pedacinho. É uma canseira, hein? Mas ficou, ó. Mamão com açúcar. É. Ah. Odeio mamão com açúcar. Você sabe disso, né? Eu odeio. Mas olha só. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. Não deixe de se inscrever. Não deixe de... Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. É isso aí. Então, gente. Mostrei esse aqui pra vocês, não foi? Queria ensinar vocês pra fazer, não foi? Esse passo a passo aqui. Pois bem. Esse aqui, vocês podem notar que ele está com faixas mais largas, tá? Pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Gente, já falei pra vocês. É crazy, crazy, crazy. É maluco, beleza, esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Ó, quer ver o próprio? Quer ver o próprio? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Ficou menor, está vendo? Ó, 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 ó. Ó, ó. Uh, viu? Esse ficou maior e esse ficou menor. Aí eu... Claudio, o que eu faço com isso? Gente, vocês podem fazer qualquer coisa com isso aqui. Caminho de mesa, alcapa de almofada, quadro. Imagina, ó, quadro. Quadro na parede. Ó, um quadro. Só botar uma moldura bonita, bacana. Vai ficar, ó. Uma obra de arte. Um Van Gogh. Um David. Vai pensar. Você assina aqui embaixo, assim, ó. Hã? É só você sentar e montar. Já é? Já? Então, eu vou te mostrar o que que eu fiz com o meu crazy. Que eu fiz da outra vez. Você quer ver? Olha só que eu fiz com o meu crazy. Gostaram da minha bolsinha? Ó, ó. Essa eu fiz pra ir lá na feira de São Paulo, na minha artesanal, ó. Ó. Eu fui com ela. Vocês entraram lá no meu Facebook ou no Instagram. Tem umas... Fotosinhas de eu com ela. Até mesmo com a Ana Concentino, que eu bati, ó. Uma foto. É. Eu tô com elazinha. Lá dentro da loja, do stand da Ana Concentino. Mas é isso aí, gente. Ó. Me segue lá no meu Instagram. Ateliê Cláudio Velasca. Pode ir lá. Dá um... Um like. Cláudia, te vi aqui. Valeu por ensinar. É isso aí. Vou ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês.